Estimular o trabalho de quem tem por missão redesenhar e reinventar o espaço público de modo a obter mais sustentabilidade e qualidade de vida foi o objetivo da 3ª edição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço Público, uma iniciativa bienal da Câmara de Odivelas. Os prémios acabaram, no fundo, por refletir aquilo que é a imagem perspetiva que queremos ter para o território do Conselho de Odivelas, ou seja, uma aposta muito grande na edificação de qualidade e, exigadamente, na área dos projetos sociais e educativos, porque essa é a nossa grande prioridade, é respostas sociais, respostas educativas e, não tanto, já respostas de construção para as pessoas, uma vez que entendemos que essas respostas e esse tempo está esgotado, o tempo é o tempo de reequilibrar as funções urbanísticas com as funções sociais e educativas através de um bom desenho de arquitetura, como é aquilo que está plasmado nestes prémios e nestas candidaturas e, por isso, ficámos muito contentes com a qualidade de todos os intervenientes, a qualidade das propostas e o facto de termos conseguido, de facto, premiar o Largo da Saudade, um espaço deprimido com algumas dificuldades sociais ou um bairro um pouco esquecido e, ao mesmo tempo que se melhora o espaço público e as zonas de lazer e de descompressão e, no fundo, se potencia a qualidade de vida das pessoas, é fundamental também, nas respostas sociais que vão crescendo e aparecendo, termos também um bom desenho de arquitetura, quer exterior, quer interior, como aconteceu com a Escola Brancampo Freire, na Pontinha. Da autoria dos arquitetos Cristina Veríssimo e Diogo Burné, o trabalho procurou a melhor resposta para o dilema de conseguir fazer crescer aquela escola em cerca de um terço, por forma a absorver mais alunos, mas sem ocuparem demasia o espaço exterior livre pré-existente. O edifício em si, integrando estes pavilhões dispersos, é pontuado por um conjunto de espaços informais de estadia que contrastam o programa bastante repetitivo das aulas de aula pela sua forma e pelos apontamentos de cor que trazem ao espaço. Isto não acontece só no interior, acontece também no exterior, nomeadamente na sequência dos pilares que filtram um pouco a transição entre a praça central e essa zona exterior agredinada e, consequentemente, a vista do Val. O objetivo é promover a vivência dos alunos e a interação entre eles e, no fundo, criar um ambiente de vestividade em toda a comunidade escolar. Exemplo de que as pequenas intervenções podem fazer grande diferença no cotidiano de quem usufrui dos pontos de encontro coletivos. A obra realizada pelo ateliê NPK para arquitetos paisagistas associados, no bairro Val do Forno, foi distinguida na categoria Espaços Exteriores Públicos. O nosso projeto baseou-se numa ideia muito concreta, no fundo é devolver ou dar aquele espaço às pessoas de uma forma mais aberta, de mobilidade facilitada, de um modo contínuo, em que as pessoas pudessem deslocar desde o interior do bairro para a zona mais exterior do bairro de uma forma perfeitamente facilitada, sem nenhum impedimento, com a regular o trânsito e o estacionamento, de modo a criar um espaço de vivência facilitado. A ligação à outra zona do bar, que no fundo seria o jardim, nós propusemos, além do jardim, a criação de um parque infantil, que fica um pouco sobrelevado relativamente à via, para também poder funcionar como zona de estadia para os mais vejo. A entrega das distinções realizou-se no passado dia 6 de junho no Auditório dos Passos do Conselho.